Agora nós vamos aprender uma das funções mais importantes do Excel. É o PROC V. Mesmo você não mexendo com o Excel, com certeza já ouviu alguém da empresa falar aí do PROC V. Então vamos aprender o PROC V, que é uma função de procura, uma função de busca. O PROC V significa procura vertical. Então, a gente vai procurar determinado valor em uma lista e vai trazer uma informação a partir desse valor procurado. Abre para mim o arquivo exemplo 5, funções do Excel. No nosso exemplo 5, nós vamos utilizar a aba lista de medicamentos e vamos aprender na prática como que funciona a função PROC V. Antes da gente começar a botar ela na prática, vamos olhar a sintaxe dessa função. Então você vai lá na minha célula C6 e você vai digitar igual PROC V e vai aparecer para a gente os campos que a gente tem que informar de referência para a nossa função. A primeira coisa que a gente tem que informar é qual é o valor procurado. Ou seja, PROC V. Se é PROC V, eu vou procurar alguma coisa. Qual é o valor que eu vou procurar? Então, o nosso primeiro argumento aí é o valor procurado. Então PROC V é de determinado valor. A segunda coisa é onde eu vou procurar esse valor de referência. Então PROC V desse valor procurado na minha matriz de referência. O PROC V sempre procura em uma matriz e ele sempre procura na primeira coluna da matriz. Então ele vai linha a linha procurando, fazendo a procura vertical desse valor que a gente falou na matriz que a gente referenciar. Então PROC V nessa matriz. Depois a gente vai falar, caso ache esse meu valor, qual que é o índice da coluna da informação da matriz que eu vou trazer. Por exemplo, se você colocou uma referência de matriz de três colunas, você vai procurar na primeira coluna o valor procurado e vai trazer o valor da coluna que você informar nesse índice de coluna. Por exemplo, se você colocar no índice de coluna 3, ele vai trazer o valor da terceira coluna. Sempre fazendo a procura na primeira da matriz que você informar, trazendo a informação do número da coluna que você colocar nesse argumento de índice de coluna. Então o primeiro argumento é o valor procurado. Segundo, onde você vai procurar a matriz. Terceiro, qual a coluna que você quer trazer a informação. E por último, o tipo de correspondência. O tipo de correspondência vai ser FALSO ou VERDADEIRO. Se ele for VERDADEIRO, ou o número 1, ele vai trazer um valor aproximado. Então ele não vai achar exatamente aquele valor que você achou, o valor procurado. Por exemplo, se você quer procurar o 1, ele achou o 1,1, ele vai trazer a informação para você, porque ele está trazendo o valor aproximado. Mas quando você coloca o FALSO ou o 0, ele usa, ele vai procurar o valor exato. Vai procurar e vai trazer a informação somente se for aquela informação que você colocou no valor procurado. Se ele não achar, ele vai trazer um erro. Vai falar, ó, não achei. Então, vamos agora fazer na prática. Você digitou para mim o PROC V, para a gente ver aqui a sintaxe da função, valor, matriz, número de índice e intervalo. O que a gente vai fazer? No nosso exemplo, a gente tem uma lista de medicamentos de um laboratório aqui. E na minha lista de medicamentos, lá na minha coluna B, eu tenho o nome do laboratório. Eu quero saber se o laboratório possui ou não possui uma parceria, o laboratório que vendeu esse produto aqui, que tem esse medicamento, se ele possui ou não parceria com a farmácia. Então, vamos fazer o seguinte, eu preciso saber se o laboratório possui parceria. Eu tenho uma aba chamada lista de medicamentos e tenho duas abas de apoio aqui. A primeira aba chama código. Clica lá para mim que você vai ver. O que essa aba ela traz? Ela traz a informação do laboratório e traz qual que é o código do laboratório. Lá na minha primeira planilha da lista de medicamentos, eu não tenho uma coluna sem o código? Mas aqui na minha aba código, eu tenho todos os códigos que eu preciso para poder completar. Como você faria isso, então? Olharia um por um e voltaria lá no medicamento. Ah, vem aqui. O Lemarque aqui. Vou lá na minha tabela de código e falar. Código do Lemarque é o 11. Então, dou um Ctrl-C e Ctrl-V lá na minha lista de medicamentos. Imagina o trabalho que você teria para fazer isso. Então, a gente tem que resolver aqui e colocar o nosso código. E também tem que colocar a informação se o laboratório possui ou não parceria. Onde que eu tenho essa informação de parceria? Lá na minha aba parceria. Para cada um dos códigos, eu tenho se a gente possui ou não parceria com o laboratório, com o código aqui do laboratório, e qual que é o desconto dessa parceria. Então, o que a gente teria que fazer para poder preencher a nossa lista de medicamento? Primeiro, eu teria que colocar o código aqui para descobrir qual que é o código do laboratório. E aí, então, eu vou lá na parceria para poder achar se eu possuo ou não parceria. Imagina fazer isso na mão. Pegar código por código e depois achar parceria por parceria. A gente não precisa fazer isso na mão, porque a gente vai usar a nossa função de procura vertical. Como que eu vou preencher o código usando o PROC V? Eu vou fazer a procura do meu laboratório, que está aqui na minha coluna B. Vou fazer a procura do meu laboratório lá na minha aba de código, na minha tabelinha de código. O que o PROC V vai fazer? Vai procurar o laboratório na primeira coluna, verticalmente. Então, a fórmula vai vir aqui e vai sair procurando. Quando ele achar, eu vou mandar ele trazer para mim a informação da segunda coluna. Por quê? É na segunda coluna que eu tenho a minha informação de código. Eu não quero lá preencher o código. Então, eu vou fazer uma procura nessa matriz. Vou trazer o código. A segunda coluna. E eu quero o laboratório exatamente que eu vou colocar. Então, eu vou colocar meu valor falso. Vou colocar o zero, para trazer uma correspondência exata. Então, a gente vai procurar o código do laboratório na aba de código. Então, vamos fazer a procura vertical na prática. Na célula C6, vamos digitar igual PROC V. O que eu vou procurar? O código do laboratório lá na minha planilha de códigos. Então, eu vou procurar o laboratório para achar o código. PROC V, o valor procurado vai ser o laboratório. Está aqui na célula B6. Então, o valor procurado B6, matriz, onde eu vou procurar? Minha lista de códigos e laboratórios. Então, eu vou lá na aba código e vou selecionar toda a minha matriz. Então, da célula B6 até a célula C33, que aqui eu tenho todas as minhas informações. Beleza. Estou procurando o laboratório nessa matriz. Se eu achar, qual a informação que eu quero trazer? Quero trazer o código. O código está na primeira, segunda coluna. Então, o índice da coluna da informação que eu quero é o 2. Porque eu quero trazer o código. Ponto e vírgula. Agora eu falo se eu quero um valor aproximado ou exato. O falso para a correspondência exata. Então, eu posso colocar falso ali ou simplesmente digitar o zero. Quando você começar a pegar prática na função PROC V, dificilmente você vai escrever falso. Vamos digitando o zero. Então, sendo assim, a gente vai fazer a função PROC V e dar OK. O que ela trouxe para a gente? A função procurou o nome do laboratório na minha tabela de código e trouxe o código para mim. Vamos congelar aqui da B6 até a C33. Vamos no nosso F4. E agora a gente pode replicar para toda a nossa planilha. E vamos achar todos os códigos do laboratório. A partir do laboratório. Vamos lá na minha tabela. Vamos lá.